E salve, rapaziada, tranquila, estou com vocês, fazendo mais um vídeo sem isso não, aqui pro nosso queridíssimo canal, garinha, hoje é o seguinte, estou aqui dentro do All Stars Toyer Defense, pra trazer pra vocês uma informação, cara, extremamente top, pessoal, assim, vazou aí, rapaziada, uma imagem de um personagem, de um anime muito conhecido e muito famoso, e cara, eu acho que vocês aí vão curtir bastante essa informação, só que antes, pessoal, já deixa aquele seu likezão insano aí no vídeo, se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho e compartilhe pros amigos, beleza? E cara, eu tô junto aqui com o Toby, tá, pessoal, que entrou aqui junto comigo no serve, beleza? Vou mandar um oi pra ele aí, um salvezão pra ele, tamo junto aí, é nóis, Toby. Então, vamos lá, garinha, antes de eu falar pra vocês aqui, cara, eu vou tentar, então, pessoal, eu vou tentar aqui a sorte pra ver se eu ganho finalmente aqui o nosso querido Nofumi, beleza? Então, vamos lá, vamos girar aqui, vamos ver se eu tô com a sorte, vamos ver... Vim, pessoal, não tô com a sorte, eu continuo azarado, cara, beleza? Mas, então, vamos lá, pessoal, vamos tá vindo aqui, trazendo, vou tá trazendo pra vocês aqui as informações, tá? E é o seguinte, chat, vazou aí, né, pessoal, por volta de umas três, duas horas da manhã, vazou aí uma imagem de um personagem, tá? Que o próprio Madão, tá? É o próprio Madão que tá desenvolvendo esse personagem, que é simplesmente o Eto de Tokyo Ghoul. Sim, pessoal, pode tá vindo aí o Eto, seis estrelas, tá, de Tokyo Ghoul pra dentro do jogo. Por quê? Por quê, pessoal? É... Por volta de... De... A noite, a noitezinha, o Madão, ele tava dentro do Roblox Studio, tá, pessoal? E muito provável, ele tava mexendo ali, é... Na próxima atualização, até porque agora o Madão, ele voltou, tá, galera? Ele voltou aí a trabalhar nas atualizações, junto com o Fruit, né? Eu não sei se ele é o principal agora, tá? Até porque tem o Fruit também aí, que sempre tava, sempre... Ele sempre trouxe aí as atualizações. Então, pessoal, vamos ver se é o Madão agora, dessa vez, né, que ele vai ser fixo agora, ou se ainda vai ser o Fruit. Mas eu acho que vai ser o Fruit ainda, beleza? E aí, pessoal, o Madão, ele tava dentro do Roblox Studio, ele tava mexendo aí na próxima atualização. E eu acho que ele acabou deixando... Não é que ele deixou vazar, pessoal, mas eu acho que ele tirou um Print e mandou pra alguém, e aí acabou vazando essa imagem, tá, pessoal? Que tá passando pra vocês aí na tela, tá? A imagem do personagem, que é o Eto, né, pessoal? O Eto aí de Tokyo Ghoul, tá? A gente não sabe se pode estar vindo nessa atualização, tá? Muito possível que sim, que pode estar pintando nessa atualização. Até porque, é... Meio que ele tava dentro do Roblox Studio, pessoal. Ele tava lá dentro do Roblox Studio, acho que ele tirou um Print ali do personagem pra mostrar pra alguém. E aí acabou meio que dando aquela vazada ali, eu acho que... Ou pra que ele compartilhou aí, acabou, né, postando pra outras pessoas, e aí acabou vazando. Então, pessoal, isso é um indício que pode estar pintando, sim, o Eto aí, o Eto 6 estrelas, tá? Até porque é o Madão que tá mexendo. Então, se é o Madão que tá mexendo, cara, muito certeza que vai estar chegando aí pra dentro do jogo, beleza? Então, pessoal, comenta nos comentários aí o que você acha disso aí. Você acha que realmente vai vir aí o Eto 6 estrelas? Ou se você acha que não, que é editado, é montagem, comenta aí também que é muito importante. E comenta também, cara, o que você achou, você acha que, pô, ficou feliz aí porque vai chegar ali no jogo ou não? Se você tá meio assim, ah, esperava outro personagem, comenta aí também que é muito importante o seu comentário, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham curtido o vídeo, a informação também. Até o próximo vídeo e... fui!